Sejam bem-vindos à edição virtual da Maratona do Rio 2021 E você vai de carona comigo no desafio 10 mais 21 A partir de agora saindo da Lagoa Rodrigo de Freitas Vamos juntos? Tá começando mais um programa de quilometragem Bora! Meus amigos, começou então, hein? Hoje é sábado, começando os 10K do desafio Hoje na Lagoa Rodrigo de Freitas Inclusive, o percurso da Maratona não passa por aqui Não passa, entre aspas A vantagem da prova virtual é que você pode correr a Maratona do Rio Em locais onde ela provavelmente nunca passaria Mas, correndo aqui pela Lagoa Encontrei alguém que há muito tempo não via Já apareceu muitas vezes aqui nesse canal Que inclusive já ganhou a Maratona do Rio Bora! E aí, meus amigos, é o seguinte Vocês sabiam que a Maratona do Rio já passou aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas? Mas, é verdade, é sacanagem Vou falar com ela na subida Aqui, olha a subidinha Ficou mais plano Vanessa Protase Minha coach mental Especialista da Maratona do Rio Já ganhou a edição da Maratona do Rio Vanessa É verdade que a Maratona do Rio já passou Nesse cenário lindo aqui, olha Já Em 1981 Eu corri a Maratona do Rio E ela passava pela Lagoa E Daqui pegava o Jardim de Alá E ao final do Leblon pela praia E a chegada era no M Aí, calma aí que não acabou não Beleza Você que mora no Rio Ou você que conhece o Rio Já imaginou A Maratona do Rio Fechando isso aqui, olha A Lagoa Rodrigo de Freitas É uma via importante Porque ela liga vários bairros da cidade É um entroncamento importante Da Zona Sul com a Zona Oeste Então piora Quando é que era a largada da Maratona? Antigamente? A largada foi no Leme Mas que horário? Ah, era Quatro horas da tarde Um sábado Você imagina Um sábado à tarde Final de praia Uma maratona Fechando O que hoje nós fechamos Com o percurso original Zona Sul Centro Lagoa Bora Vocês já imaginaram Isso nos dias de hoje Inimaginável, né? Mas aconteceu Hoje o percurso da Maratona Se concentra muito Na Zona Sul Na Praia E na Região Central Tá vendo? É bom que a história Viva tá aqui pra contar Vamos embora Eu me dei mal Porque eu encontrei com ela E ela foi tranquilo Aí eu vou no trotezinho dela Vambora Eu vou no trotezinho da Maratona Eu vou no trotezinho da Maratona Eu vou no trotezinho da Maratona Já estamos do outro lado da Lagoa Você que não conhece A Lagoa Rodrigo de Freitas Ela compreende vários bairros No seu entorno Um pedaço de Copacabana Um pedaço de Ipanema Um tiquinho do Leblon Um pedaço da Gávea Um pedaço do Maitá Muito interessante É um percurso aí De mais ou menos 7.5 km Sem atravessar a rua Sem passar por sinal Então muita gente Muita gente Vem praticar atividade física aqui Pedalar Caminhar Correr Tem muita gente Que está fazendo A Maratona do Rio A sua prova aqui Muita gente vem fazer 21K Treina aqui Porque é mais fácil Você montar uma base De apoio É um local Não passa carro Alguns momentos Afunila assim Mas em sua maioria É uma pista larga Comporta bastante gente Já participei de prova aqui É muito bacana Você consegue chegar de metrô Duas, três estações Chegam aqui perto A estação Cantagalo Em Copacabana Desce pertinho De lá onde nós Começamos a correr A estação Ipanema Tem uma saída exclusiva Na Lagoa Anda pra caramba Mas tem E no Jardim de Alá Onde vamos passar Que a divisa entre Ipanema e Leblon Também tem outra estação Muito bacana né Vambora Já tem 3.7 Já já Vamos pro Leblon Nós aproximamos O KM6 Se seguir reto Ali ó Daria mais um e meio E chegaria no ponto Onde nós começamos Aqui É o clube Piraqueco E nós vamos entrar Agora Ali ó Do Jardim de Alá É uma avenida Que liga a Lagoa Até A divisa de Ipanema e Leblon É um canal Que leva água Sinal fechado Vamos lá Sinal fechado Pra não Atenção hein Vai abrir Vamos acelerar Deu tempo Pra ver só Uma extensão Aqui também Tem ciclovia Demarcado Bonitinho Daqui até A orla Dá quase um quilômetro E o Jardim de Alá É um canal Que leva água doce Da Lagoa Rodrigo de Freitas Pro mar E ali na frente Vice-versa Tem ali Bora Então o encontro Das Duas águas Muita areia Pescadores E tudo mais Vamos lá Já foi E a Vanessa Até voltou Já fez o treino dela E tá acompanhando A gente de volta É isso aí Chegamos aqui Tá vendo aí Na tela É o Jardim de Alá E agora chegamos Na orla da praia Quase com a M7 Faltam três Vou ter que dar uma esticadinha aqui ainda Pra fechar os dez Até ali no posto doze Pra começar de lá amanhã Conhecem os dois irmãos Aí ó Homeboy Homeboy KM final dos dez Já estamos na praia Vocês acham que é fácil gravar Fazer um monte de coisa Eu sempre faço Sozinho Mas hoje ó Tem apoio de luxo As imagens que vocês virem Correndo E de drone É do mestre Gui Meu amigo Guilherme Cara fera das imagens E corre hein Estamos chegando Então finalizando O primeiro pedaço do desafio 10K Tá calor hein Bem tranquilo Que amanhã Tem mais 21 Sem moleza não Vamos lá Vamos chegar ali e finalizar Aos pés dos dois irmãos Praia do Leblon Tamo aqui Batendo um papo Pra finalizar Ó Tá feito então Primeiro pedaço do desafio Vem pra cá Tá melhor 10K Ó Será que veio aí Facezinho dentro do esperado Fiz minha prova Fiz minha prova hoje Com Olímpicos Veloz Em breve Em breve o review no canal É um tênis Pra quem busca Provas curtas Treinos de velocidade Excelente custo Excelente custo benefício Da Olímpicos Lançamento agora recente O Veloz Vale a pena hein Em breve então review no nosso canal Pra saber mais sobre ele Certo? Vamos lá então agora Finalizar aqui Tirar umas fotos E pra casa descansar Que amanhã Tem 21 Saindo Daqui ó Posto 12 Aqui é o ponto Original do percurso 2019 Dos 21K Beleza? Não sai daí Que tá só começando Amanhã eu volto daqui Com o dia clariano Beleza? Vambora Fala corredores Tudo bem? Bom dia sim Bom dia Mais um dia Hoje é domingo Vamos então Continuar desse ponto Nós terminamos o vídeo de ontem Ó Aos pés do Dois Irmãos Praia do Leblon E O Posto 12 Sim Como você viu aí Inicialmente nós terminamos A corrida aqui ontem E agora vamos largar daqui Do ponto oficial Do percurso de 2019 Da meia maratona Vamos lá então? Daqui a pouquinho a gente sai Sentido O centro da cidade Um dos percursos mais rápidos De meia maratona Do Rio Vamos lá? Preparar aqui Já já vamos sair Vambora Largamos hein? Tá valendo Os 21k Mas eu não vou sozinho não Vocês viram mais ou menos ontem que estava muito rápido Hoje vamos devagar né? Vamos devagar Vamos tranquilinho Vambora Quem falou que a prova Que coisa linda Que coisa linda São 7 horas da manhã Esse é o verno carioca hein 21 graus Vambora Daqui a pouco a gente vai ali pra rua Que fecha pra nós Vamos lá Bora 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 A galera fala Que prova virtual É chato Ah Eu não gosto Nadato Meus amigos Quando é que Vocês poderiam pensar Em correr Três provas Em locais De locais diferentes Em um mesmo local Hoje Estamos correndo aqui A maratona do Rio Esse amigo meu que acabou de passar Está fazendo Os 42k Da maratona de Porto Alegre E hoje também Está rolando A maratona de São Paulo Então pense o seguinte Quando é que você Poderia estar No meu caso aqui no Rio de Janeiro Correndo com pessoas Que estão correndo Três provas diferentes De três cidades diferentes Vamos pensar pro lado positivo Nunca Nunca Então essa é a vantagem Da prova virtual Claro Que isso não tira o brilho Todo mundo gosta da aglomeração Do contato da galera Mas Já ajuda E tem gente correndo Bora Rafa Bora ali Vamos encontrando com os amigos todos Correndo a prova A Rafa já está correndo já Há bastante tempo Vamos lá Estamos ainda em Ipanema Só começando Bora Ponto emblemático da prova Você que não sabe Você está vendo agora A famosa Péla do Arpoador Praia de Ipanema E ao fundo E ao fundo lá De onde nós saímos Vamos agora Nos despedir Da praia de Ipanema Vamos pegar aqui O último ponto de sombra Antes de Copacabana Isso aqui é o caminho Pra Copacabana Muita gente correndo Tudo certo aí, Dani? Tudo certo Vamos embora Chegando Falta pouco Falta menos que faltava Vamos nessa Vamos embora Lembra da sombra Que eu falei com vocês? KM4 da prova Meu quintal é cruel Não nega Estamos chegando Níciozinho Porto 6 Praia de Copacabana Meu quintal Que eu conheço Uma palma na minha mão Inclusive Nado Então meus amigos Teremos aí 3K Pelo menos De sol O tempo inteiro Nos acompanhando até A Princesa Isabel Mas olha que coisa linda Fala se não é bonito Sol de frente Vento forte contra E aí 7K Um terço já foi Estamos chegando Ao final da praia De Copacabana Praia tá aqui Mas nós vamos Agora pegar um pouquinho De sombra A Avenida Princesa Isabel E os túneis Chegamos na encerrada De Botafogo Ao apoio De Bike De novo aí Dessa vez O Gui vai correr Com a gente Já já Bora Gui Bora Dani Dani correu Os 5K Na sexta Olha esse visual Esse bom dia Vamos lá Estamos com 9K Dos 21 Quase metade Como até o centro Mas a melhor vista Pra tirar foto Não é essa aqui Vou te mostrar já já Lembra que eu falei Do melhor ângulo pra foto? É esse Perdão Bora Aqui é onde Nasceu a cidade Do Rio de Janeiro Aqui na frente É um monumento A Estácio de Sá Muitas fotos São tiradas aqui Formatura E agora ganhamos reforço Chega de pedal Pronto Vamos lá correr então Chega de gravar Ali na frente A rua está fechada Pra nós Vamos sair dessa incurvia Vambora A partir de agora A terra é nossa E em condições normais Isso aqui Estaria cheio de gente Do lado de lá Do lado de cá Porque aqui meus amigos É a largada Dos 42K A arena Estaria montada Em todo esse setor aqui Dos parques E a chegada Saudade Em breve Estaremos juntos novamente Vamos torcer Pra não falar que é mentira Aqui ó Bora E vamos encontrando vários amigos Pelo caminho Já com 14K Dois terços da prova Já foram embora Alguém com saudades Do monumento As pracinhas Outro ponto Emblemático Das corridas Aqui no aterro KM16 Olha que visual lindo Olha Bahia de Guanabara Lá na frente Niterói Olha o fundo Hila Fiscal Ponte Rio Niterói Estamos aqui Na região central Das barcas Vamos fazer o retorno Aqui na frente E aí É só voltar Vamos dar uma respirada Tomar um gel E já volto Pensar que o mar Vinha até aqui ó Chafariz do Valentim Área central Passo Imperial Lá no fundo Das barcas Isso aqui é muita história Pra contar Aqui a história Se mistura Com a cidade Do Rio de Janeiro Com a capital Federal Rio de Janeiro Muita história Aqui ó Muita história E vamos embora Agora é virar E voltar KM20 Vamos embora Que falta um K Bem 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 cansado Vamos lá Tem bastante gente Correndo na prova Com camisa da prova Ou não Isso é muito bacana E nós Que moramos no Rio Temos o privilégio De correr a prova No percurso da prova Muita gente Veio fazer isso Muita gente Passa pelo menos Um pouquinho Pelo aterro Pra sentir Um pouco a energia Da prova O aterro O aterro tem disso É duro É cruel Mas Você consegue sentir Um pouquinho Da prova Vamos lá Vamos fechar então Bora Bora Muita gente Fim de papo, tá entregue. Que dificuldade, hein? Deixa eu ir aqui pro gramado pra ficar sozinho, tirar a máscara, porque... Ufa! Cansado, hein? Meus amigos, minhas amigas, valeu. Bem cansado, mas tá entregue o desafio. Um belo treino, um belo aquecimento pro que pode estar por vir. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Foi demais. Se você participou também, prova beneficente. Não acabou, não. No final de semana que vem ainda tem possibilidade de você correr. Se não inscreveu, se inscreva. É 9h90 pra poder ajudar o Brasil Sem Fome. Muita gente precisa da nossa ajuda. Um abraço a todos os amigos e todos os companheiros que acompanham os vídeos. Perderam entes queridos, perderam corredores. Muita força! Nós vamos vencer. Estamos vencendo já a vacina. Vai ser a salvação de todos nós, certo? Vamos mostrar um papo com toda a galera que correu por aqui. Vários amigos. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí, como é que foi? Mais um desafio virtual concluído. Mais uma vez emocionante. É sempre importante participar pra mim dessa prova que eu participo desde 2016. Então, mais uma vez emocionante. Mais um desafio pra conta. Tá pago. Foi muito legal. Eu amei a experiência. Foi a minha primeira prova virtual. Mas foi muito gostoso porque eu senti um pouquinho da energia da maratona. E, enfim, espero que em breve a gente possa correr todo mundo junto. Se cuidando, tomando todos os cuidados. Porque essa experiência, né? Saudades. Tá, galera? Muito legal correr aqui. A gente estava morrendo de saudades. Todos estavam, né? E, pô, muito amarradão de estar aqui de novo. Voltar depois de todas essas complicações. Ainda estamos passando por momentos complicados. Mas daqui a pouco vai estar tudo bem. E nós vamos conseguir colocar essa prova de novo aqui. Mas gostei demais. Foi muito bom. Pô, só agradecer. E aí, galera? Eu sou a Karina, corredora da vida real. Eu tô aqui em Bragança Paulista, que é interior de São Paulo. E é a cidade onde eu cresci. E eu acabei de fazer o 5K da maratona do Rio virtual. E eu redescobri a cidade, né? Então, por isso que pra mim correr aqui foi muito gostoso. Eu tô há cerca de dois meses aqui no interior, por questões familiares. E eu fui redescobrindo uns cantinhos que eu nem conhecia. Ou alguns que eu já conhecia e não dava o devido valor. Aqui em Bragança, o lugar mais tradicional de se correr é o Lago do Taboão. Mas eu descobri uma avenida aqui entre dois condomínios. Que é onde eu tenho feito 90% dos meus treinos. E tô adorando. E hoje deu certo de novo. Consegui aí um RP na Nova Era. Estou aí buscando retomar um ritmo que há muito tempo eu não tinha. Então, eu fiquei muito, muito feliz. E muito feliz em participar de mais essa etapa da maratona do Rio. Espero que vocês também tenham aproveitado. Fala, Silvio Boia. Galera do programa Quilometragem. Hoje eu participei, terminei de participar do desafio 1021 da maratona do Rio de Janeiro. Coloquei até a camiseta da maratona que eu participei em 2019. Nessa oportunidade eu fiz o desafio Cidade Maravilhosa. E eu trouxe um pouquinho do Rio de Janeiro aqui pra Curitiba. Pra participar desse desafio virtual. Um grande abraço, Silvio. A gente se vê na próxima. Valeu. Fala, corredores. Tudo bem com vocês? Bom, pra você que não me conhece, muito prazer. Eu sou o Tobias. Sou do canal Correndo Mais. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho pra você como foi essa experiência de viver um pouquinho do gostinho da maratona do Rio. Eu corri essa prova aqui na minha cidade, Rio Preto. E faz divisa Rio Minas. Então foi muito bacana eu poder sentir esse gostinho da maratona. Correndo aqui na minha cidade. Eu comecei no estado de Minas Gerais. E vim pro estado do Rio de Janeiro correndo. Atravessei a Ponte da União. Fazendo 5K da maratona do Rio. E foi muito gratificante. Mas eu confesso a vocês que eu já estou sentindo falta do calor da galera. Mas eu tenho fé e eu tenho esperança que muito em breve a gente vai estar junto. E a gente vai poder curtir um pouco mais presencialmente essa maratona do Rio. Foi muito maneiro. Foi muito legal viver isso tudo. Relembrar um pouquinho. Durante os 5km eu estava pensando como era a prova. Como era estar no Rio de Janeiro naquele nervosismo da largada. E eu tenho esperança e muita fé que isso em breve vai se repetir. E a gente vai poder viver isso de novo. Foi massa cara. Maratona do Rio mais uma vez. Pude fazer parte disso. E espero que você tenha feito a sua parte também. Espero ver você muito em breve na largada da Maratona do Rio. Beleza? Silvio Boaia. Aquele abraço meu querido. E espero que você tenha feito uma boa prova também. Parabéns pela prova. E parabéns a todo mundo que concluiu esse desafio. Abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho